Fala galera, aqui quem fala é o Ghost, voltando aqui com Fortnite Então já deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo com os amigos e se inscreve no canal Aquela força ajuda demais Só, bora O COD vai sair essa semana eu acho, então Semana que vem já tem vídeo dele, provavelmente no Battle Royale Talvez eu traga algum vídeo do modo Zombies Não tenho certeza ainda Porque como eu diminui a frequência de vídeos Tem que escolher bem o que eu vou estar gravando Mas vai ter COD aqui no canal, com certeza Por enquanto isso, continuo aqui no Fortnite Fazendo as lições aqui da semana Preciso vasculhar um baú aqui Já tem um maluco ali Não vou pra lá que vai dar ruim pra mim Tem baú aqui Sério que não tem baú aqui Cara, assim você me quebra Sempre tem baú ali Vai, aqui tem Mano Nem uma pistola, pelo menos Jogo Primeira partida aqui do dia Passando fome Pelo menos agora eu tenho uma arma Espero que o cara não pegue todos os baús Eu tenho que pegar pelo menos um Cadê ele? Cadê aquele maluco? Vem cá, cara Valeu, parceiro Tô trap não, né? O cara veio aqui só completar Caramba, o cara tava bem Tava melhor do que eu Tá, esse aqui Esse aqui também Mas eu preciso de 12 Esse jogo aqui Sem 12 não dá Preciso procurar mil baú agora É, destruí a parada que eu ia abrir Será que tem mais alguém por aqui? Eu só vi aquele cara caindo Red Dead sai no final do mês Com certeza vai ter vídeo aqui também É o grande lançamento do ano aí, né? Pra alguns Eu joguei muito pouco Um Eu achava o mapa muito grande Pra tá Andando a cavalo De um lado pro outro A partida aqui vai ser tranquila Já que eu não Caí de longe da galera Ah, vou só achar meu baú aqui Vou Tem aqui Pronto Quero nada daí não Primeira partida do dia aqui Nem aqueci Já comecei a gravar aqui Não sei como é que a mira vai tá Vai ser mais difícil agora Organizar aqui, né? Só preciso de uma pump Criar uma pump Essa tática branca aqui Meu amigo Sem condições O dano dela é ridículo Mais um baú aqui em cima Aqui do lado Mais um mad kit Só bora Fui pra onde é que eu vou Acaba a via do varejo, né? Vê o que é que tem por lá Deve ter uma galera lá ainda Luteando Só bora E não esquece aí De deixar o like no vídeo Compartilhar o vídeo Com os amigos E se inscrever no canal Se não é inscrito, hein? Se inscreve aí Cadê a galera? A ilha já andou O mapa inteiro Basicamente Cadê uma volta no mapa? Ela começou ali no lago Tá ativando só as ilhas Que é aquilo roxo ali Não tem que ir Só bora Quero uma pump Uma pump ia ser bem-vinda Jump pad Tá tendo treta aqui Não sei se é lá em cima Ou se é aqui embaixo O altilo foi bem perto Nessa direção Acho que é lá em cima Acabou um cara Acabou de passar um cara ali De asa Olha lá Com asa delta Acho que vou dar uma subida Participar ali Da treta ali Dos caras Cadê ele? Era pra ter um Pelo menos aqui Tinha dois Um morreu Os caras se pegaram vazado Qual aqui? Um tá aqui Só queria que ele pegasse Será que você é bom O cara tá subindo Cadê ele? O cara desceu de novo Mano Sobe parceiro Valeu O cara não tava conseguindo subir aqui Tá vendo aí? Tranquilo Trouxe aqui uma Não, não dá isso aqui Trouxe uma subida azul pra mim Só joga assim Tranquilo Sem rushar ninguém Na paciência Toda vez que eu rusho Alguém dá ruim pra mim Então deixa eu quieto ali Tem que conhecer minhas fraquezas Eu não sou bom Em rutar rushando ninguém Toda vez dá ruim Cara Não tem uma pump aqui Pump era bem vinda O cubo tá invadindo a casa aqui Faz tempo que eu não venho aqui Não tinha visto Mano Uma pumpzinha era boa Eu vou sair daqui Espero que não feche aqui pra cima Tá vindo alguém? Tá não Valeu, falou Não vou ficar por aqui Senão vai dar ruim Deixa eu ver Deixa eu ver Alguém por aqui Não, ninguém Tem um drop aqui Que eu acho que eu vou nele Tá esperando aqui por mim? Mano Aí tu me quebra O que é que eu vou dropar aqui? Quantos é isso? Só um E leop um Ah Não quero dropar nada Vou levar isso aqui Não sei o jeito de eu dropar isso aqui Não queria Vou ficar sem arma pra longa distância Podia vir um Scarlet, mas não Eu dou dois Shield Quero Scarlet pra completar O desafio da semana 2 Que eu ainda não completei Dar dano De silenciada Mano, cadê a galera desse show? Treta Será que foi ali? Caramba Os malucos ali sabem construir Tem pump aqui? Valeu Tem mais coisa aqui pra mim? A base deles tá muito bem Fundada Não dá pra mim Quebrar não Tava olhando e ele tava pra quebrar Derrubava os dois Dá uma olhada daqui Ninguém tá me vendo Ficar aqui na surdina O cara tá embaixo Tá ali Tô meio tomando tiro de sniper aqui Parado Olha ele lá Tá um tá rushando no outro Acertou Vai morrer por gás, parceiro Se não sai derrubando e ele vai morrer por gás Já morreu Podia ter morrido pra mim O cara é egoísta Precisava dessa kill De longe Pra completar o desafio Eu tô pensando em ir lá Pegar aquele loot lá Tem muito loot bom lá Mas tá tão longe Será que vale a pena? Mano Pode ter que ter as minhas carras lá Pronto, vai fechar Tá bom Eu vou ficar aqui na Beirada do gás Aquele rifle vai me fazer falta Agora nesse final Cadê os caras, mano? Só vi aqueles dois ali Será que tem alguém saindo Aqui da cratera Muito suspeita Pra mim toda muito suspeita Nesse jogo também Então Vou relevar Ninguém aqui embaixo também Mano, calei todo mundo Vi dois caras na parteira todinha Ver aqueles outros dois lá Se matarem O outro morreu pra tempestade Não sei cadê todo mundo Eu vou me esconder Porque tá todo mundo escondido Só eu andando aqui no meio do No meio da Na área safe Será que tem alguém dentro da cidade aqui? Tava reparando naqueles caras lá Nem me preocupei Eu penso que eu tava passos Vai fechar de novo Vai fechar de novo Vai comer agora metade da cidade O gás Mano, cadê todo mundo? Eu acho que eu vou pegar aquele Regalado ali Que vai ser o bom pra mim Melhor do que ficar aqui embaixo Ficar aqui em cima Quem tava aqui quando eu cheguei, não? Tem que ser alguém Se habilita a dar uns tiros aqui pra mim Ver se eu acho alguém Aquilo ali não tava ali não Quando eu passei a primeira vez Cadê todo mundo, mano? Próximo cara que eu ver Ele vai me matar, com certeza Ou não, né? Até final Essa é a temporada da vitória pra mim Só vitória Se não perco mais, não Só sei de perder Só postava vídeo perdendo Tem quatro caras Cara, os caras tão desaparecendo Tem gente ali Tem outro cara ali O cara tá pra lá Tá jogando as Tá com o lançador de granada Tá ali, ó Mano Deixa eu ver se eu vai puxar aqui Somente Tá ali Morreu 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 Tá ruim pra mim o negócio aqui. Não, acerta não. Uh, valeu parceiro. Cadê dano essa boneca? E é isso aí galera, se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos e se inscreve no canal. Diz o que? Temporada da vitória? Tem derrota que não existe mais nesse canal. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, dá aquela força. É isso aí galera, valeu, falou.